O lipoma tem cauterização? Tem um segundo tempo para ser removido por inteiro? Olá pessoal, meu nome é Edson Freitas, eu sou médico de família com mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial. E hoje eu trago aqui um relato de um paciente lá no YouTube bem curioso. No vídeo de lipoma, o Nelson fala, fiz uma no glúteo, retirei o lipoma, já tá indo para dois meses e ainda sinto dor. Por fora cicatrizou. Nesse vídeo não teve cauterização. O doutor deu três meses para refazer a parte interna. Interna? Algo estranho aconteceu aí, Nelson. Talvez a gente não esteja falando de um lipoma, né? Então lesões no glúteo já me lembra muito, né? Principalmente se for ali na região do sacro, né? Entre as nádegas, já me lembra muito o cistopilonidal, que é quando geralmente o seu médico pode cauterizar ali, ele abre a pele do paciente, cauteriza e às vezes nem sutura para deixar cicatrizar por segunda intenção. Mas pensando no lipoma, que é o que você relata e provavelmente deve ter ouvido isso do médico, né? O lipoma a gente tem que tirar todo ele no tempo único, né? A gente não faz dois tempos, duas cirurgias para retirar um lipoma. Então normalmente é feito no tempo único. Então é possível que o diagnóstico seja outro. Por exemplo, você tinha um abscesso na região e aí sim, né? Tinha um lipoma junto e aí você drenou o líquido do abscesso, né? E ficou apenas o lipoma para ser removido depois. É uma possibilidade. O que é que é abscesso? Abcesso é a secreção de pus, né? E aí pode também, né? Dependendo dos sangramentos, há cauterização no procedimento, tá? Então algumas possibilidades até para entender por que você ainda está sentindo dor. Mas na minha opinião, talvez o diagnóstico seja outro. Converse com seu médico, Nelson. E aí, médicos, vocês querem dominar as técnicas das cirurgias ambulatoriais? Querem estar preparados aí para os procedimentos mais corriqueiros na área? Compre o nosso curso online de cirurgia ambulatorial que a gente vai te capacitar com as técnicas essenciais para esses procedimentos mais prevalentes. Clique agora no link, confira todo o conteúdo do nosso curso e, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time via chat ou WhatsApp e saiba mais.